Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí, ó. DJ Ruivo tá aí, ó. Saio com o meu robô, 662 escape, saquei os retrovisor e mandei o forte na chave. Minha nó desenrolou, tá o toque de verdade, pra quem desacreditou, hoje é nóis que toca as nave. 662 escape, também tem a Transalp, nóis vai descer pra pragas, ganas falta o de Ducati. Chegando lá na praia, nós chavei a de verdade, robô no pisca, alerta aí de altas carenagem. Robô no pisca, alerta aí de altas carenagem. Saio com o meu robô, 662 escape, saquei os retrovisor e mandei o forte na chave. Minha nó desenrolou, tá o toque de verdade, pra quem desacreditou, hoje é nóis que toca as nave. Minha 62 escape, também tem a Transalp, nóis vai descer pra pragas, ganas falta o de Ducati. Chegando lá na praia, nós chavei a de verdade, robô no pisca, alerta aí de altas carenagem. Robô no pisca, alerta aí de altas carenagem. Saio com o meu robô, 662 escape, saquei os retrovisor e mandei o forte na chave. Minha nó desenrolou, tá o toque de verdade, pra quem desacreditou, hoje é nóis que toca as nave. Minha 62 escape, também tem a Transalp, nóis vai descer pra pragas, ganas falta o de Ducati. Chegando lá na praia, nós chavei a de verdade, robô no pisca, alerta aí de altas carenagem. Robô no pisca, alerta aí de altas carenagem. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Música Aí como eu vou, 662 escape, saquei os retrovisor e mandei o forte na chave. Música